Música Meu nome é Pedro, eu sou atleta aqui da Vitor Altins Eu voltei a treinar boxe faz 3, 4 meses agora Treinei há um tempo atrás, treinei 3 anos Aí nesse meio período que eu voltei agora Eu disputei uma luta, ganhei minha primeira luta na estreia do boxe O ano de 2020 eu espero fazer mais luta Quem sabe conquistar mais um cinturão Pra trazer pra equipe, começar a fazer o nome da equipe e tudo Pra gente começar um ano bom, obrigado Oi, eu sou o João Paulo Sou atleta do Vitão VR Team, equipe VR Team Tenho 33 anos Esse ano de 2019, treinando forte, duro aqui na academia Busquei dois cinturões, é o terceiro meu Esse ano consegui dois, só que no último agora Acabei quebrando a mão Então ainda estou em estado de recuperação, tudo Mas esse ano pra mim foi maravilhoso Conquistei mais dois cinturões pra equipe Estamos treinando forte aí pro ano que vem Já tá disputando de novo E quem sabe já em fevereiro a gente disputa mais um cinturão aí Pra começar o ano 2020 também Com o pé direito